O amor que eu tenho guardado no peito Me faz ser alegre, sofrido e carente Ah, como eu amei Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Não entendi Eu era feliz, era vida Espera, acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Tem dias que eu paro, que eu lembro e eu choro O medo e reflito que fui perfeito Ah, como eu amei Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei 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 Ah, como eu amei